Item 31, processo 48.530.59.2006.50. Homologação das datas de início de operação comercial dos empreendimentos do contrato de concessão nº 9.2007, celebrado com a concessionária TE5 Londrina, transmissora de energia SA. Diretor relator, Dr. Romeu Domizete Rufino. A empresa Abengoa SA sagrou-se vencedora do lote C do edital de leilão 03.2006 e constituiu a sociedade de propósito específico, denominada ATE5 Londrina, transmissora de energia SA, que em 11 de junho de 2007, celebrou o contrato de concessão de transmissão nº 9.2007. O objeto do referido contrato consiste especificamente na construção, operação e manutenção das seguintes instalações de transmissão. Linha de transmissão Londrina-Maringá-Circuito 2 e transformação 535 barra 230 KV na subestação Londrina. Linha de transmissão Jaguaraíva-Itararé e transformação 238 KV na SE Itararé, além das respectivas entradas de linha e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. As referidas instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial até 11 de fevereiro de 2009, considerando-se o prazo de 20 meses contados da assinatura do contrato de concessão. A SFE realizou diligência entre os dias 1º e 2º de junho de 2009 e constatou que a concessionária teria descumprido o cronograma previsto no contrato de concessão, conforme constou o termo de notificação 155.2009 da SFE. A concessionária justificou o atraso no cronograma das obras devido às dificuldades em obter as licenças ambientais junto ao órgão ambiental estadual e ao impedimento da Prefeitura de Maringá para acesso à construção das torres da LT Londrina-Maringá. As justificativas foram acatadas pela fiscalização e o TN-115 foi arquivado. Por meio da carta de 2 de dezembro de 2009, a concessionária requeriu a segregação do objeto do contrato de concessão para fins de recebimento da RAP, sob o argumento de que as linhas de transmissão seriam independentes e teriam entrado em funcionamento em datas distintas. Com o objetivo de subsidiar a ANASI do mencionado pleito da concessionária, a SFE solicitou, em março de 2010, a ANASI do ONS quanto aos impactos advindo do atraso para a entrada em operação das instalações de transmissão otorgada, a ATE 5, e dos benefícios para o sistema interligado nacional, advindo da energização separadamente de cada parte do empreendimento. Em resposta, o ONS atestou a independência sistêmica de cada um dos empreendimentos que compõem o objeto do contrato de concessão e os benefícios advindos da energização em separado dessas instalações. Segundo o ONS, por se tratarem de regiões de atendimento distintas, não haveria nenhuma conexão direta entre as instalações de transmissão da ATE 5 e os ganhos advindos da integração desses empreendimentos para o SIN seriam distintos e autônomos. De pós da manifestação do ONS, a SFE emitiu a nota técnica 54-2001, mediante a qual recomendou que fosse considerado o pagamento à ATE 5 de uma RAP proporcional ao serviço prestado a partir da data de entrada em operação de cada instalação de transmissão em separado. Por sua vez, a SCT, por meio de nota técnica, acatou o entendimento firmado pela SFE. Em síntese, as áreas técnicas recomendaram homologar as seguintes datas de entrada em operação. Para a LT 230KV Londrina-Maringá-Circuito 2, a data de 21 de novembro de 2009. Nota que todas elas, posterior à data que deveria entrar em operação, que era lá, parece, fevereiro de 2009. A segunda instalação é o banco de transformador 525-230KV, na subestação Londrina. Aí, a data de 22 de janeiro de 2010. E, por último, a LT 230KV Itacaré-Jaguari-Aiva e subestação de 30, a data de 30 de novembro de 2010. Estado a se pronunciar sobre o assunto, a Procuradora-Geral lavrou o parecer 785-2011, por meio do qual concluiu não haver o óbvio na homologação de datas distintas de entrada em operação das relações de transmissão, de que trata o contrato de concessão 09-2007, e que a minuta de resolução homologatória, preparada pela SCT, atende aos requisitos legais e esteja em condições de ser apreciado pela diretoria. É o relatório. Procuradoria. Ao ver da Procuradoria, a presente proposta encontra respaldo na busca da manutenção do equilíbrio do contrato na forma de remunerar proporcionalmente a concessionária pelo serviço disponibilizado ao sistema, não havendo um óbvio jurídico ao reconhecimento da operação comercial em datas distintas para as linhas que são independentes entre si. De forma que, reitero, portanto, as conclusões e a fundamentação do parecer 785-2011. Inicialmente, considero importante salientar que o planejamento setorial, consubstanciado no Programa de Expansão da Transmissão, PET 2006-2010, no estudo de viabilidade técnica e econômica de atendimento elétrico no estado do Paraná, ambos elaborados pela EPE, foi que definiu a necessidade das instalações de transmissão em análise, para atender as situações sistêmicas independentes e com finalidade também diversas. Ademais, a inclusão das referidas instalações de transmissão em um mesmo lote do leilão, teve como finalidade propiciar uma maior atratividade em decorrência de ganhos de escala, além das facilidades de logística em virtude da proximidade geográfica. Conforme se pode observar, mesmo antes da elaboração do edital de licitação, já se sabia que os benefícios que seriam proporcionados pela entrada em operação desses empreendimentos seriam distintos e autônomos, já que tais instalações não se interconectam. É possível concluir, portanto, que o objeto do planejamento setorial seria alcançado mesmo com a entrada em operação em momentos diferentes. Não obstante, o contrato de concessão tenha definido uma data única para início de todo o empreendimento. Nesse sentido, compartilho do entendimento da PGE de que a orientação dada pelas áreas técnicas está correta, haja vista que o planejamento da expansão da transmissão tem caráter determinativo em conformidade com o parágrafo terceiro do artigo 1º da portaria 15099. Assim, considerando que, nos termos da Lei nº 9.427,96, alterada pela Lei nº 10.848,2004, é de competência da ANEL gerir os contratos de concessão de serviço público e que, de fato, o benefício determinado pelo planejamento do setor foi alcançado, as datas de entrada em operação da situação em transmissão podem ser homologadas tal como foi recomendada. Passa o dispositivo. Diante do exposto, com base nos documentos constantes do processo, voto por aprovar a emissão de resolução anexa, com o objetivo de homologar as datas de entrada em operação comercial dos empreendimentos, a seguir relacionado, o objeto de contrato de concessão de transmissão 09.2007, com consequente direito à receita anual permitida, proporcional ao serviço prestado. Então, a linha de transmissão em 230KV Londrina-Maringá-Circuito 2, em 21 de novembro de 2009, o Banco Transformador 525-230KV, de 3 e 200, cada um de 224 MVA, na subestação Londrina, em 22 de janeiro de 2010, e, por último, a LT Itararé-Jaguariaíva, de subestação Itararé, em 30 de novembro de 2010. É o voto. Em discussão? Quer dizer, com a questão de separação, acho que está claro, colocado no voto, e até no próprio leilão, já apontava isso, realmente são duas linhas completamente independentes, e que têm funções diferentes. Eu não entendia por que a SFE, com a justificativa do atraso das linhas, não houve nenhuma penalidade para o agente, e achou que estava por causa de justificativa. Inclusive, a justificativa era porque a licença ambiental, dificuldade de ter licença ambiental no órgão do Estado, sendo que uma das obras, até quando a gente separou aqui, um é um banco transformador dentro da subestação já existente. E o outro, o que é que é o outro? Ah, e a dificuldade de entrar numa torre em Marigá, que também não tem nada a ver com a subestação de Londrina, pelo menos um negócio desse. Acho que essa separação serve, tanto para a receita, mas até para avaliar, quer dizer, a questão dos atrasos de cada um desses trechos aqui, em relação à data original, que deveria ser avaliada pela SFE. É verdade. Na verdade, aqui não se trata da análise daquele termo da subestação, até porque ele foi arquivado, nasceu lá, morreu na origem, não chegou a abrir o processo punitivo, por essa razão. Agora, eventualmente, aqui poderia caber, se entender pertinente, uma orientação para que a área verifique, reavalie essa questão dos atrasos. Aí seria um novo processo de fiscalização que poderia, eventualmente, derivar para algum processo punitivo. Teve algumas aqui? Eu não cheguei a analisar essa motivação do ator. Atraso de um ano. Atraso de um ano. É verdade. Teve atraso de um ano. Era fevereiro de 2009. Não sei se vocês concordaram, acho que eu ia solicitar que eles analisassem essa questão, porque acho que passou muito batido aí. Eu acho que pode pedir para eles reavaliarem no novo processo de fiscalização essa questão dos atrasos, porque, de fato, isso eu não, como eu disse, não tratei, porque não era o objeto do processo, mas eu concordo que chama a atenção. É um atraso muito grande, ainda mais fazendo essa separação dos empreendimentos, e alguns aqui parece que 20 meses já seria um prazo absolutamente razoável. E aí atrasou até um ano em relação a isso. E vale também um encaminhamento adicional para que essa perspectiva aqui também seja contemplada em futuros editais, onde se agrupa por lote para alcançar uma RAP representativa, mas que, como nessa instrução, que ficou claro aqui pelo doutor Romeu, as instalações são completamente distintas. Então, que se permita datas de acordo com a instalação e não com o lote. Eu podia separar a data e os valores de RAP, porque eu não tinha nem dúvida, porque eu fui fechando, acho que é bem recomendado. É, parece que aqui eu não cheguei a aprofundar essa discussão, mas, pelo que eu entendi, é porque, na verdade, como regra geral, já se coloca o prazo para início da percepção da RAP, mesmo os 20 meses. Então, acabou coincidindo, mesmo que houvesse a separação, todos já teriam a data inicial em fevereiro. Então, de ordem prática, cairia na mesma situação. Dois seriam a mesma coisa, né? É, mas, enfim. Agora, como teve o atraso, aí ficou a... Ah, tal, que você está colocando que o prazo já é por instalação, aqui coincidiu, porque o marco zero era mesmo, e depois teve o atraso de cada um. Não, não, não era por instalação a RAP, não, agora que está sendo proporcionalizado. Eu estou dizendo é que, mesmo que houvesse uma separação, calculando a RAP de cada um deles, possivelmente a data de entrada iria ser toda coincidente, porque é o prazo normal do leilão. Então, o que tinha que ser discretizado seriam as RAP de cada instalação, e não o bloco. Até para permitir, quer dizer, isso não é muito complicado, porque como está no mesmo lote, é o mesmo empreendedor, ele deu o lance, ainda que com deságio para o todo, você fazer a proporcionalidade parece ser razoável. Mas, eu acho que é pertinente a ideia de que avaliar, não é o fato de estar no mesmo lote que necessariamente deve ter a mesma data de entrada e pode, e eu acho até que deve ter, eventualmente, a RAP separada. É claro que isso pode complicar um pouco mais, tanto o valor mínimo, porque certamente, quando você faz esse agrupamento, eu quero crer que a lógica também passa um pouco por aí, quer dizer, na verdade, torna mais atrativo o lote, é relevante, tanto para colocar a RAP teto, como eventualmente no BID, que a gente vai dar, se fosse separado, talvez não tivesse. Acho que a RAP seria o total mesmo. A RAP é o total mesmo, só que já pode ter definido esses percentuais, que no caso de prazo diferente, entrega diferente, já estava claro ali que vai ser feito naquela proporção. Poderia, está certo. Ok? Então, eu estou entendendo que eu devo incorporar aqui, eu concordo com isso, uma orientação para que a SFE avalie num processo de fiscalização essa questão do atraso. E adicionalmente, que a CELN avalie também a questão de despletizar, proporcionalizar RAP. Perfeito. Eu incorporo as duas questões. Ok. Então, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, ele decidiu por aprovar a missão de resolução, com o objetivo de homologar as dados de entrada da operação comercial dos empreendimentos a seguir relacionados. Objeto da contratação do contrato de concessão 09-2007, Anel, com consequente direito à receita anual permitida proporcionar serviço prestado. Então, a linha de transmissão Londrina, Maringá, circuito 2, banco de transformadores na subcitação Londrina, a LTE, Tararé, Jaguariú, Superstararé. E com os acréscimos aí que vão ser feitos pelo diretor relator no sentido de sugerir para essa FIE e para a comissão de licitação esses assuntos que nós acabamos de colocar aqui. e para a comissão